A saudade do filho Miguel de 6 anos já não cabe no peito. Há mais de 30 dias, Tainara teve que largar tudo para ficar ao lado do marido. Um Ender Silva se envolveu num duplo acidente, enquanto fazia a entrega de uma carga na cidade de Belo Horizonte. O estado de saúde dele é considerado delicado. Ele já abriu a perna dele três vezes, não sabe se abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ele acabou pegando uma infecção generalizada. E nesse momento ele se encontra entubado e sedado. Uma pessoa que uma semana antes estava bem, indo bem. Ela cobra transparência e agilidade do hospital no tratamento de um Ender. A gente quer que o hospital dê mais apoio para ele. Porque ele não estava com essa infecção. Foi só ele ficar abrindo e fechando ele, ele pegou essa infecção lá. Ele não estava com nada. Estava tudo indo bem, de um estralar de dedo ficou pior. O motorista do caminhão sofreu dois acidentes no mesmo dia na capital mineira. Ele trafegava pela avenida quando o veículo teria ficado sem freios. Mas o que era para ser um socorro virou mais um acidente. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que foi acionado para fazer o resgate do Ender e levá-lo até o hospital caiu logo após a decolagem. E fez com que o caminhoneiro se machucasse ainda mais. O Ender teve várias fraturas. De acordo com a PRF, o helicóptero estava com a documentação e a manutenção regulares. E o motivo da queda teria sido a perda súbita de rotação da aeronave. Seis pessoas estavam a bordo. Três agentes da PRF, dois enfermeiros e o Ender. Todos foram socorridos. O Ender e a família inteira são de Goiatuba, no interior de Goiás. Ele está casado com a Tainara há oito anos e eles têm um filho de seis anos, o Miguel, que é autista. O menino pergunta todos os dias, tanto pelo pai quanto pela mãe. E a Tainara não aguenta mais de saudade do filho. Meu grande desejo é que ele seja curado e que ele seja curado sem sequela e nós podemos viver nossa vida novamente. Com nosso filho e nossa família.